Fala aí pessoal, beleza? Fernando aqui BRGN E dessa vez galerinha, finalmente saiu o trailer do Diablo 3 Reaper of Soul A primeira expansão do Diablo 3, né? E agora eu vou estar trazendo pra vocês dublado aqui no canal Bom galera, comenta aí depois do vídeo o que vocês acharam do vídeo, né? O que vocês acharam do trailer, tanto do gameplay como vai ser futuramente o Diablo Se vai mudar alguma coisa, se vai continuar pacato Ou se essa expansão tem a melhorar tanto o jogo quanto a fama, vai, de Diablo 3 ao redor Bom, agora sem mais delongas, vamos assistir o gameplay, bora lá Diablo foi derrotado Por algum tempo parecia que teríamos paz Mas não foi o que aconteceu Pois a essência de Diablo ainda jaz na pedra negra das almas Não posso destruir a pedra Tampouco permitir que esse mal permaneça no paraíso Assim sendo, é preciso ocultá-la Até dos anjos Eu rezo Para que isso seja suficiente Eu deixei Vocês foram bem, Roradrin? Seu trabalho aqui terminou. E agora devem todos... correr. Altael. Vá! Vá! Encontre o Tefalém! Vá! Vá! Encontre o Tefalém! Vá! Encontre o Tefalém! Vamos! Irmão, por quê? O Lephalen vai deter você. Ninguém pode deter a morte. O Lephalen vai deter você.